Fala pessoal, e aí, tudo bem? João Cânovas falando, sou especialista em franquias e eu tô passando mais um dia pra contar pra você o resumão da Semana da Franquia que eu estou fazendo com mais de 160 alunos, 163 alunos até o momento, inscritos, consumindo esse conteúdo. E que conteúdo é esse, João? Que Semana da Franquia é essa? Eu que tô chegando agora, não tô entendendo nada. Pra você que tá chegando agora, Semana da Franquia, uma semana de aulas que eu preparei de terça a domingo desta semana. Estamos no quinto dia, estamos na quinta aula, e essa quinta aula, pessoal, aí sim, eu aprofundei durante a semana, desde uma introdução do franchising, passando pela história do franchising, fazendo um overview, falando de um pouco de cada segmento, aí nós viemos evoluindo. Durante a semana a gente veio contando setor por setor, analisando as tendências, o crescimento, analisando os gráficos oficiais dos dados e dos números desse segmento, e explicando pro empreendedor, pro empresário, pro pequeno e médio, proprietário de negócio, pessoal que tá tentando entender, tá tentando reprogramar o negócio, e em cima da Semana da Franquia que eu preparei, eu usei esse conteúdo para levar um conhecimento pro pequeno e médio empresário, pra reprogramar o negócio, pra reajustar, apertar alguns parafusos aqui, apertar alguns ali, eliminar alguns parafusos que não se façam mais necessários. Então eu peguei esse conteúdo e analisei setor por setor, caso a caso, pra tentar ajudar o empreendedor de alguma forma, nesse momento que a gente tá vivendo de reprogramação geral, reprogramação total dos negócios. Se você aí do outro lado ainda não está reprogramando o seu negócio, o seu negócio vai muito bem, obrigado, ótimo, você tem muito pra aprender e pra aproveitar o momento. Mas tem muitas pessoas, tem muitas empresas que estão passando dificuldades, que estão passando alguns momentos de desafios e nós precisamos ajudar essas pessoas. Eu vinha preparando esse conteúdo só pra você entender há algum tempo, eu iria montar um curso em cima disso, mas eu estou disponibilizando gratuitamente, então 100% das aulas que eu tô falando aqui pra você nesse resumão são gratuitas, estão acessíveis pra você através de um link que eu vou deixar agora, aqui perto, embaixo, do lado, em cima, tem algum link próximo aqui do vídeo, clica nesse link pra você acessar a página de inscrições. Ali na página de inscrições você vai ter algumas possibilidades. Você vai ter a parte de e-mail, você pode deixar o seu e-mail, eu mandar o link das aulas pra você por e-mail, ou se você quiser entrar no canal do Telegram, no canal do WhatsApp, também tá à disposição. São mais de 160 alunos já inscritos, absorvendo esse conteúdo, recebendo esse conteúdo na faixa completamente gratuito que eu preparei e aí estão agora se reprogramando, estão aprendendo no franchising como que é possível enxergar novos caminhos, enxergar novas possibilidades. Tem muitas empresas que se utilizam do mercado de franquias pra reprogramar todos os seus canais de venda e também se utilizam do franchising como um dos canais de vendas pra empresa, um dos canais de distribuição também. Muito importante a gente dizer isso. Franchising é só um braço das estratégias disponíveis aí no varejo. E todo pequeno, médio, grande empresário, grande empresa está de alguma forma ligado ao varejo. E como o varejo está enfrentando os desafios e as dificuldades que a gente tem visto, principalmente em época de quarentena, contaminação geral que aconteceu no planeta por conta do coronavírus, nós precisamos agora, pessoal, dar as mãos, nós precisamos nos ajudar. Não é diferente aqui comigo, não é diferente aí com você. Agora a gente precisa sim absorver conteúdo bom, que nem eu tenho dito nos resumos anteriores, vamos parar de ver notícia ruim, vamos parar de compartilhar coisa ruim, fake news, porque isso não ajuda ninguém, você fica aí no WhatsApp, no Skype, no Telegram, você fica o dia inteiro compartilhando fake news, ou absorvendo conteúdo ruim, para um pouquinho e se inscreva na Franchising Week, que é a semana da franquia que eu preparei para ajudar você e do outro lado a entender melhor esse setor, porque nada melhor do que conversar com, e beber em outras fontes, conversar com profissionais especialistas de outras áreas para você ter ideia. Esse é o grande objetivo, você precisa ter ideias. Ideias para reajustar seu negócio, reprogramar suas operações, identificar melhor seus processos, às vezes melhorar esses processos, ou enxugar algumas etapas, ou alguma coisa que você ainda não faz. E você vai aprender num novo mercado, bebendo em outras fontes, como que é possível você operacionalizar diferente, operar de forma mais eficiente, operar de forma mais barata, ou de forma mais rápida, mais ágil. Então o conteúdo da semana da franquia veio para ajudar você nesse sentido. Se não faz sentido para você, se você está olhando, falar, João, franquia acho que não faz sentido, envie esse conteúdo, envie os cinco resumos que eu já fiz até aqui para algum amigo seu, envie para os grupos que você entende que vão absorver esse conteúdo melhor, e espalhe coisas boas, espalhe conteúdos bons. Então a semana da franquia, eu desenvolvi esse conteúdo realmente para ajudar. E não vai ser diferente aqui, porque enquanto você está lá absorvendo um conteúdo diferente, bebendo em outras fontes, como eu falei, no momento que eu preparava essas aulas para você, eu estava aprendendo também. No momento que eu estava ensinando essas aulas, eu estava aprendendo também. E de alguma forma, todos nós acabamos tendo ideias. A gente acaba gerando um novo horizonte, a gente acaba vendo um caminho que às vezes a gente não via, e cabe a nós agora nos prepararmos para a retomada. Eu acho que o principal objetivo que eu tenho com a semana da franquia é preparar você e do outro lado para a retomada. Por quê? Porque tem gente fazendo, tem gente se preparando. Eu já compartilhei alguns comentários de alunos que já deixaram seus depoimentos ali nas aulas, avaliando, agradecendo, aguardando os próximos passos, consumindo esse conteúdo. Então, de alguma forma, tem gente se mexendo, tem gente se beneficiando. Se você não está inscrito na semana da franquia, inscreva-se, porque ainda dá tempo. Amanhã, estou gravando essa aula agora em pleno sábado à noite, feriado prolongado de Semana Santa, e no domingo, às sete da manhã, domingo de Páscoa, eu coloco, às sete da manhã, a sexta e a última aula no ar. Essa sexta aula vai ser a última aula, e às sete da manhã, todos os inscritos vão receber acesso à última aula da semana da franquia. E aí também, por que eu estou colocando as aulas tão cedo assim? Porque dá tempo de você se planejar ao longo do dia, dá tempo de você tranquilamente consumir o conteúdo, porque não são aulas muito aprofundadas, não são aulas muito densas, são aulas mais práticas, são aulas mão na massa, são aulas bastante analíticas, bastante objetivas, que vão ajudar você a ter esses insights, essas ideias que nem eu falei. E, às 23h59 do mesmo domingo, domingo de Páscoa, eu vou tirar do ar as seis aulas. Por quê? Porque dá tempo de sobra para você assistir. Tem um pouco mais de cinco horas de conteúdo lá, dá tempo sim de você assistir, se você acordar às sete da manhã, assistir a primeira aula e fazer uma maratona, maratona do bem, se você fizer uma maratona do bem, ao invés de ficar maratonando notícia ruim, ou conteúdo ruim, vai maratonar coisa boa. Então, você consegue sim consumir esse conteúdo ainda dentro do domingo, que é o último dia, e a partir da segunda-feira, a partir da segunda-feira, os alunos que tiveram acesso à semana da franquia vão para o próximo passo, vão continuar evoluindo, e se você não se inscrever, você vai parar por aqui, vai parar nesse resumão, esse resumão aqui, só para contar para você o que está acontecendo, e se você não está de dentro, se você não está inscrito lá, para ver o negócio acontecer, para fazer networking, tem mais de 160 empresários ali, para você trocar ideia, para você caçar, para você, tanto no grupo do Telegram, quanto no WhatsApp, dá para você ir falando, conversando com esse pessoal, trocando ideia, fazendo networking, e evoluindo, acho que a palavra é essa, evolução, e agora preparação para a retomada, se você não está se preparando, se você não está se reestruturando, na hora que as coisas voltarem ao eixo, você vai sumir do mapa, eu não quero que isso aconteça, você não quer que isso aconteça, então é por isso, que você vai se inscrever na semana da franquia, beleza? Então tem um link próximo aqui, para você que chegou até essa parte do vídeo, tem um link perto aqui, para você clicar, deixa o seu e-mail e seu nome lá, ou entra no canal do Telegram, no canal do WhatsApp, para você receber o link de todas as aulas, que vão para o ar, a última agora, no domingo às 7 da manhã, beleza? Então te vejo na sexta aula, e vou preparar o sexto resumo também, para todo mundo, para fechar com chave de ouro, para todo mundo ver, como que foi essa semana de conteúdos, durante seis aulas, seis dias seguidos de aula, sobre franquias e franchising, como que um pequeno, médio empresário, pode aproveitar, se aproveitar das estratégias de operação, de expansão, se aproveitar das ideias desse mercado, para reorganizar seu negócio, rumo à retomada, rumo ao crescimento sem limites, porque isso é o que eu quero passar para você, você merece crescer sem limites, seu negócio merece crescer sem limites, e se você quer crescer sem limites, você vai se inscrever, ainda hoje, na semana da franquia, para receber todas as aulas, fazer uma maratona aí, não perder nenhum conteúdo, papel e caneta na mão, para você anotar tudo, que eu vou falar, durante as seis aulas, e não perca, a próxima semana, porque vem coisa boa aí também, se você está de fora, ou não, você vai ficar sabendo, de algum jeito também, mas quem participou, da semana da franquia, vai ter muito mais benefícios, vai ficar sabendo de novidades, muito antes do que você, beleza? Então te vejo na semana da franquia, valeu, até lá, um abraço, tchau, tchau.